Adelino Branquinho entrou para o teatro em 1986. Antes era técnico de frio. Aliás, é por aí onde se abrem as portas para o mundo do teatro. Eu vim para o Teatro Avenida convidada pela diretora Manuela Sueiro, que era para vir arranjar o ar-condicionado do teatro. Porque eu sou técnico de frio. E nessa altura estavam a montar uma pequena peça, que se chamava Qual é Coisa? Qual é Ela? Uma peça infantil juvenil. E então, enquanto eu estava à espera, estava a verificar, o ar-condicionado. Faltava um ator para completar o elenco. Enquanto Graça Silva entra para o teatro, encorajada por uma amiga. Aí eu comecei a fazer teatro na escola. E a convite de uma amiga para ir assistir uma das peças do grupo de teatro da escola. E ela depois deu-me essa proposta, que eu engranasse no grupo, porque tinha queda para isso. Mas pronto, no princípio eu não achei interessante. Mas ela foi insistindo, insistindo. Olha, acabei indo lá e fui pedir ao diretor do grupo e ele aceitou que entrasse no grupo. E foi assim essa minha partida no teatro. Durante o percurso desta atividade artística, muitos desafios foram superados, mas tudo graças à força de vontade dos artistas. Há uma coisa no teatro que é muito importante, que é a persistência e a insistência naquilo que nós queremos fazer. E depois tem que haver uma coisa também à parte, que é gostar daquilo que estamos a fazer. Os artistas fizeram uma análise do estágio da cultura em Moçambique, em particular o teatro, e consideram que o país está num bom caminho. Se nós vermos a cultura só de um ponto de vista, é difícil fazermos uma estatística, né? Dizer que, olha, a cultura está boa ou a cultura está má. Mas eu vejo que os fazedores da cultura estão preocupados em fazer cada vez melhor, em preservar a nossa cultura. Atualmente, estes dois atores representam a Companhia de Teatro Mutombela Gogo e têm atuações no Cineteatro Avenida.